MÚSICA Nós fundamos uma organização do TNC. Tem por objetivo fomentar a criação de santuários no mundo. Então é oferecer apoio tecnológico e apoio científico e ajudar a financiar também novos santuários. E o mundo precisa de mais santuários, porque tem 5 mil elefantes em círculos zoológicos no mundo. Então o Santuário de Elefantes Brasil, na verdade, é o primeiro projeto dessa organização. Então mapeei alguns elefantes do Brasil, quase 30. Maia Guida, que estão ali nos aguardando, e as duas primeiras moradoras. O Circo Portugal tem há 150 anos. Hoje, na minha opinião, é o maior circo do Brasil. Exibir animais. Claro que o circo não é uma savana, mas que eram muito mais bem tratados do que estão aqui hoje. A pessoa que cuidava dos elefantes fazia 25 anos que estava com os elefantes. Então, quer dizer, uma lágrima no olho da elefante, ela sabia exatamente não. É isso, é aquilo e tal. Mas aí entenderam que não poderiam mais utilizar animais em circo. Não tem regulamentação. Pode. Não tem lei que proíba. Mas a cultura fez... Os circos hoje, eles evoluíram para uma parte mais de atrações, balabarismos, de acrobacias. Um dos objetivos do projeto é também a reintrodução de animais silvestres, nativos ali daquela região onde estamos localizados. Os elefantes são grandes semeadores. A exemplo do que aconteceu no Tennessee, a vegetação, nossa, aumentou muitíssimo depois que ela se tornou um santuário. E a biodiversidade aumentou. Os passos que estavam degradados vão ter de volta o cerrado, árvores frutíferas que os elefantes vão espelhar essas sementes. Eles são extremamente sociáveis, eles são carinhosos, eles são afetivos, eles têm um cérebro muito grande e são muito inteligentes. Então eles precisam de desafios físicos e mentais para eles poderem ter uma qualidade de vida. Apenas 11 estados proíbem o uso de animais em circos no Brasil. Então pode ser que ainda tenha algum circo com elefante nos outros. Nós estamos muito felizes e não vemos a hora delas pisarem nas terras do santuário e darem pela primeira vez, depois de quatro décadas, passos para onde elas quiserem, explorarem. Saudade bastante. Saudade, tristeza delas irem embora, de eu não ser uma pessoa rica, para conseguir aí eu mesmo ter comprado essa fazenda e deixá-las como se estivessem em uma savana. Na fazenda eles vão ter tanta coisa para explorar e eles se sentem tão bem que é pela experiência que a gente tem dos outros dois santuários americanos, o Tess que fica no Tennessee e o Pouso, na Califórnia. Eles ficam tão entretidos com tantos desafios durante o dia. Eu acho que é um paraíso para os elefantes, para as antas. O relevo é bárbaro, tem vales, colinas. Eles podem subir, escalar. e tem muitos animais silvestres. Então vai nesse santuário, daqui a um ano, é meu sonho, é ver a Veja lá, fazendo uma reportagem. Pô, graças a Deus, é que elas estão bem cuidadas, estão alimentando bem. Se eu morrer daqui a dois anos, mas ler uma reportagem há um ano, eu vou morrer feliz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto